Fala aí galera, aqui foi o Matheus para gravar mais um vídeo Ah, e hoje estamos aqui para gravar de BELPSTARS Voltamos aqui com o GRASTAR E... Já deixa o like, se inscreve E eu vou deixar um desafio Eu desafio vocês A deixar o like Com a língua Se alguém conseguir fazer esse desafio Comenta nos comentários Hashtag eu consegui Tocamemba Vacilei, vacilei, vacilei Sai desgra... Galera, já comecei fazendo anubis aqui Mas... Eu vou revidar, eu vou revidar, vou revidar Minus seis Eu vou revidar galera, eu vou revidar Eu moro da classe vinte já, né? Se quer promoção, então a gente faz o que? Tintar ovos É dez, é, 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 é Cooool Caraca Pintar ovos Provei, toma, toma, toma Já morre meu parceiro Cooool 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 Comenta ali, cogo ali Chega ali, já tô na disputa Já tô na disputa Ela tá na disputa da Tami, Tami, Tami Ela sabe que eu tô aqui Galera, eu não liguei pra zoada de fundo Sou eu mesmo fazendo essa zoada Vou sair daqui ainda não Com o deitame E corre Essa parte é que você é assim, não pode morrer Ai, caraca Morri Ah, galera Não foi dessa vez Só porque eu tô gravando eu fico ruim assim Porque eu tava ganhando mais jazz direto aqui Tava ganhando mais jazz direto aqui Perdi Isso porque Eu comecei a gravar, eu tô perdendo Porque Eita, muito inscrito Feio Seu feio, seu feio, seu feio Gira, 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 gira Sai Ah, caraca Armadilha Galera Galera, eu já volto Pera aí Não, eu vou continuar Eu vou chorar aqui, galera Tô chorando Ah, velho Não acredito, velho Não acredito, velho Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Tá muito ruim só porque eu tô gravando Ah, bota pra jogar Bu, não me decepciona Eita Socorre Boa, já tô escondidão aqui, né Se alguém vir Eu pego na porrada Essa é a melhor estratégia, velho Fica escondido Se alguém vir, ó Tome, tome, tome Olha aí, mano Que se escondeu ali Eu odeio Caraca, meu Véi, eu juro, velho Eu não tava assim, não Quando eu não tava gravando Eu tava só ganhando Só ganhando Só ganhando E por que eu tô gravando Ficou assim, velho Meu irmão Que Que é isso que tá acontecendo comigo, velho Vou chorar Galera, se eu não conseguir ganhar uma partida Hoje, nesse vídeo Vocês deixam de like Beleza Mas eu tenho fé que eu vou conseguir Se eu conseguir Vocês deixam de like Se eu não conseguir Vocês deixam de like E tome, tome, tome Toma Maluco, já vim pra cá Hum, quase eu morri, velho Quase, 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 quase mesmo, velho Ele foi bem Ele foi bem Galera, velho Se eu ganhar Se eu não ganhar Hoje Nessa partida Nesse vídeo Vocês vão ter que deixar de like Se eu ganhar Se eu ganhar Vocês não precisam Vocês não vão deixar de like Que medo Vai toda vez Eu vou tirar o tiro Desse Só tem três pessoas E eu sou uma delas, galera Sou uma dessas pessoas E eu tô muito nervoso Tô muito nervoso, velho Ela sabe que eu tô aqui Ela sabe Caraca, meu Tô nervoso, velho Que que ele vai ganhar Ai, ai, ai Morre, morre Tomou? Tomou? Já foi a primeira Já foi a primeira Eu vou morrer, rapaz Por favor, não Tenho que ganhar Tenho que ganhar Tenho que ganhar Quando eu fico falando muito Eu fico desconcentrado, velho Tom Tom, tom, tom Ah, velho Eu odeio o especial dela O especial dela é muito forte, galera Caramba Quase ganhei Mas, galera Foi em segundo lugar Vocês vão ter que deixar o like Segundo lugar Tem que deixar o like Segundo lugar Foi muito bem, galera Segundo lugar Galera, não me vê Pelas horas de fundo Obrigado Eita Caceta Nem fiz nada com o cara Galera, eu tenho que ganhar Essa Se eu ganhar Essa Vocês vão ter que deixar o like Segundo lugar Já merece o like Segundo lugar Já merece aquele Like later Like later Porque eu falei isso, velho Porque eu tô lesado hoje Porque eu tô perdendo, velho Eu tô estranho hoje Sei lá, velho Eu tava ganhando Que só o caramba Quando eu não tava gravando, velho Só porque eu comecei a gravar Eu comecei com essas rumbis Eu tô chorando Sou merda Meu irmão Sei que tem um cara ali Naquela moto É lá de cima Eu achei Ela tá merda Eu atirei sem querer Cadê ela? Ela já saiu daqui Mano, eu tô nervoso Porque eu não quero que vocês deixem de like Não sei porque eu fiz esse desafio Não Tô nervoso Tô nervoso Vou entrar lá com tudo Ah, caramba Eu odeio o Shelly Esse bichinho aí Eu vou morrer Eu nunca consigo ganhar Quando eu tô no combate com esse bichinho Nunca Sabe o que é nunca, velho Nunca, galera Olha ele aqui E aí, feioso Manda o ritmo aí, pô Eu... Eu... Corre não Corre não Ah Só que eu consigo ganhar dele Quando eu tô perto com ele, velho Quando eu tô junto com ele Ah, eu nunca consigo ganhar dele Caraca, velho Caraca, velho Segundo lugar de novo Tô me estressando já com esse Brawl Stars Joga no celular no seu, galera Vou jogar no celular no seu e já volto Eu não sou nem o que dá onde Caramba Mas segundo lugar já merece seu like É, segundo lugar merece seu like Segundo lugar merece seu like Beleza Segundo lugar merece seu like Merece muito seu like Aí eu olho 10 mil dislikes Caraca, meu Caramba Tô me estressando O maluco me pegou de surpresa Eu tô me estressando Ainda eu falo que tinha não Pai Mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí Galera, começando a trabalhar aqui Já tô muito estressado, como vocês podem ver Eita, caraca Com esse personagem aqui na partida, eu não ganho Personagem de longe, galera Eu tenho um problema quando eu jogo contra o personagem de longe Toma Amizade Eu saí andando e atirando em ela E quando ela parou de atirar em mim Eu Caraca Ontem eu falei que te amava Hoje eu já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí Era você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí Tô nem aí Tô nervoso pra cacete E só tem oito E ainda tem oito pessoas vivas, véi Que Que, véi Não Tô me estressando, véi 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 Galera, não estou falando nada Só para me concentrar aqui, velho Porque eu já estou muito estressado Eu juro que eu não sou assim Porque eu ainda não estou gravando Eu fio ganhando tudo Cadê um coach? Cadê um coach? Galera, essa vai ser a última partida Estou escondido aqui Sai, vai! Deixa o seu like, se inscreve Fui, tchau, tchau Até eu me parar de me irritar E me estressar aqui